A Defensoria Pública do Distrito Federal promove hoje e amanhã a segunda edição do projeto que oferece à população o direito de realizar testes de paternidade e orientação jurídica à sociedade. Quem tem mais detalhes é a repórter Evne Araújo. Boa tarde, Evne. Boa tarde, Erika. Boa tarde a todos. Olha, um dos objetivos da iniciativa é justamente dar a oportunidade dos filhos de terem o nome do pai na certidão de nascimento após a realização desse exame de DNA. Para falar um pouco mais sobre esse assunto, eu estou aqui com o Defensor Público Geral do DF, doutor Ricardo Batista. Bem-vindo ao Jornal da Justiça. Doutor, conta para a gente. É uma ação de extrema importância para a Defensoria Pública, né? Sim, a gente busca através desse programa de exame de DNA, não só assegurar o direito à criança ou adolescente de ter o nome do pai, mas também como instrumento de pacificação social. Já que a partir desse exame, uma série de soluções é construída com as partes envolvidas. Além da verdade biológica, a gente tem também a pretensão de resolver alguns conflitos familiares, guarda, visitas, alimentos, além, é óbvio, de garantir o registro no nascimento. A mãe que sente a necessidade de fazer o reconhecimento de paternidade, o que ela faz, doutor? É importante ela procurar a Defensoria Pública de imediato para receber a orientação de quais são as alternativas possíveis. E a gente também convida o suposto pai a aderir ao programa e submeter-se ao exame e a partir daí resolver as questões jurídicas daí para frente. O que precisa de documento, né? O que precisa de documentação para participar do programa Pai Cidadão? Além do comparecimento dos envolvidos, a mãe, a criança, o suposto pai, é importante levar o documento de identidade dos adultos e a certidão de nascimento da criança. Porque a partir daí é que a gente promove as ações necessárias. Não é uma questão de Defensoria Pública, né? Tem toda uma equipe multidisciplinar envolvida também nessa questão. Além do Defensor Público, nós contamos com assistentes sociais e psicólogos, porque além da realização do exame, nós convocamos as pessoas para a abertura do envelope, que permanece até então em caráter sigiloso, e as pessoas têm que saber quais são as consequências do resultado do exame, seja ele positivo ou negativo, e evitar que a partir daí nasçam novos conflitos. O que a gente quer é resolver os conflitos. A partir do reconhecimento de paternidade, o nome na certidão de nascimento é só um dos papos? Sim, a gente já promove de imediato a comunicação ao cartório para fim de lavratura do registro, e buscamos as soluções de guarda, de convivência familiar e a fixação de alimentos, caso seja menor que deles necessite. A mãe tem o direito de pedir essa questão de alimentos, de pedir todos os direitos dos filhos, né? Sim, com certeza. Há direito a alimentos, mas também direitos sucessórios. E é importante destacar que todo esse serviço é gratuito, tanto o exame quanto a Defensoria Pública, e é por isso que ele é direcionado também à população de baixa renda que não tem condição de pagar um advogado particular. É rápido esse procedimento? Sim, a coleta do exame, do material genético é rápida, é uma simples punção no dedo, e o resultado sai em torno de cinco dias úteis, então a gente espera com isso colaborar para fortalecimento dos vínculos familiares acima da verdade biológica trazida pelo exame. Ótimo, muito obrigada pela entrevista, doutor. Érica, com você no estúdio. Obrigada, Evelyn, pela participação e pelas informações.